Música Olá, muito bom dia pra você. Terça-feira, dia 9. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, já acordado, assistindo 6 horas notícias. Aproveita e manda aquela foto espetacular da família toda, né, Juliano? A gente quer o seu bom dia, né? Exato. Olha, e pra mandar o bom dia pra cá, basta você mandar um WhatsApp com a sua foto ou o seu vídeo, pro número que tá aparecendo aqui no seu vídeo, olha, o 993276649 que a gente vai estar esperando. E vai mostrar aqui o seu rosto, o seu primeiro bom dia, o seu café da manhã e a garotada indo pra escola. Então fica ligado que o 6 horas tá começando. Vamos aos destaques? Vamos lá. Vamos trazer pra você o que é notícia hoje, no 6 horas. Corpo de mulher é encontrado seminu em área de mata, na zona norte de Manaus. A vítima foi baleada na cabeça. Em Borba, dois homens são presos em flagrante por extorsão. Eles enviavam mensagens ameaçando a primeira dama do município. Trecho da avenida Constantino Neri é interditado para a construção de passagem de nível na altura das ruas Pará e João Valério. Helicóptero da Secretaria de Segurança Pública resgata homem que foi picado por uma cobra venenosa em uma área rural de Manaus. Navio Hospital da Marinha parte para o Maitá, que deve atender 4 mil pessoas em 5 municípios do Amazonas. Superintendente da SUFRAMA faz balanço das atividades e destaca a vinda do presidente Jair Bolsonaro e israelenses a Manaus. A audiência pública discute números da saúde dos últimos 4 meses do ano passado. Encontro Mundial reúne lideranças femininas em Manaus para discutir temas como empoderamento feminino. Tudo isso e muito mais você confere agora no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Parte da avenida Constantino Neri vai ser interditada para a construção de uma passagem de nível na altura das ruas Pará e João Valério. E isso deve dar mais fluidez ao trânsito nessa área da cidade. Agora, atenção, passageiros e também motoristas. Algumas das linhas de ônibus terão os itinerários alterados e os condutores também devem ficar atentos para as mudanças que vão ocorrer ali naquela área. Minutos antes da apresentação da obra, um atropelamento assustou os pedestres. O acidente aconteceu minutos antes da coletiva imprensa. O motociclista vinha na rua João Valério, sentido Constantino Neri, e passou no sinal vermelho. E o acidente foi inevitável. Um colega de imprensa estava aqui, na faixa de pedestres, e foi atropelado. Nesse momento, ele está sendo acudido por outros profissionais. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, chegou ao evento na hora do acidente e ajudou as vítimas. Elas foram encaminhadas a um hospital da capital e passam bem. A construção do acesso subterrâneo surge como uma solução para evitar incidentes como esse. Por hora, 11.500 veículos trafegam pela Constantino Neri em horários de pico. Isso significa cerca de 140 mil carros, motos e transportes pesados por dia. Eu uso sempre, porque eu moro aqui em São Jorge. Está passando sempre aqui? Está sempre passando aqui. E o senhor, essa obra vai melhorar? Vai melhorar, sim. Esse motorista de aplicativo acredita que a intervenção viária trará melhorias. Vai fluir o trânsito que hoje fica engarrafado, em sentido desse sinal que tem, né? Vai valer a pena? Vai valer a pena. A intervenção viária começa já a partir desta terça-feira. Agentes da Manaus Trans estão espalhados pela cidade, entregando folhetos como este, para ajudar a população a conhecer os desvios. Depois que a obra terminar, o trânsito deve fluir de uma forma mais tranquila aqui nessa região. Esse Manaus Trans, 24 horas, de domingo a domingo, ininterruptamente. Então, teremos agentes aqui, teremos a parte de sinalização também sendo feita, com instruções para as pessoas, comunicando, enfim. Nosso trabalho é esse, é garantir a segurança e a fluidez e diminuir o impacto para as pessoas. A circulação na Avenida Constantino Neres será mantida. Quem acessar a João Valério, sentido Zona Oeste, terá que fazer o retorno por baixo da ponte do Parque dos Bilhares. Já para quem vem da Avenida São Jorge, em direção à Rua Pará, deve retornar na Avenida Airão para seguir viagem. Sete linhas de ônibus terão os itinerários alterados. Entre elas, há 401, 402, 452, 123 e 456. A prioridade é o transporte de massa, transporte urbano. Vai passar no desvio, vai seguir em frente. A obra tem duração prevista de um ano e três meses, mas os trabalhos serão feitos em três turnos, o que pode reduzir o tempo de construção do túnel. Então, acredito que isso tudo vai propiciar que as empresas trabalhem em três turnos e que as empresas possam nos oferecer isso em menos tempo do que aquele que está programado. Todas essas mudanças são para melhor, né? A gente tem que torcer para que tudo dê certo. Vamos acompanhar como é que está a Waze nessa manhã de terça-feira, já com essas primeiras informações dessa possibilidade de fechar esse trecho da Constantino Neri. E a gente precisa entender direitinho como é que vai funcionar tudo isso a partir de hoje. Então, vamos acompanhar a Waze para saber. Ó, aqui no Waze já está marcando o trecho da construção ali da Constantino Neri. Você vê esse trecho aí onde vai ser interditada a Constantino para a construção da passagem de nível. A gente não está vendo ainda retenção. Dá uma atualizada aí, Chevena, no mapinha do Waze para a gente saber se tem retenção. Ainda não tem retenção. Nem na Avenida São Jorge, nem no sentido Centro-Bairro, nem no sentido Bairro-Centro. É um horário muito tranquilo, são 6 horas e 7 minutos. Tanto a Constantino Neri quanto a Djalma Batista estão com as avenidas tranquilas. A Rua Pará, aqui onde você acompanha, coloca a mãozinha aqui na Pará, por favor. Chevena ali na Rua Pará, sobe um pouquinho para a sua direita. Rua Pará, que também vai ser um dos trechos envolvidos no desvio, também está tranquila. A Rua Acre ali, tranquila, que é um dos recursos que o motorista tem para poder chegar até a Djalma Batista. A São Jorge, como eu disse agora há pouco, também a Avenida São Jorge está tranquila, tanto na ida quanto na vinda, tanto na ida para o bairro quanto na vinda para o centro da cidade. E por hora, a Constantino Neri não está com retenção, não está com fluxo muito forte. A gente está vendo que as duas ruas estão tranquilas. E a grande preocupação dos motoristas a partir de agora, e também da Prefeitura, de todos que trabalham no sentido de melhorar o trânsito, é justamente evitar o máximo possível os transtornos que os motoristas passarão nesses dias aí, nesse tempo de obra que a Constantino Neri vai ser submetida. A gente sabe que são grandes vias da cidade, que dão acesso a todas as zonas da cidade, então a preocupação é muito grande. Vamos aproveitar para fazer a previsão do tempo hoje, porque obra em chuva é uma dor de cabeça, né? Então a gente vai ver como é que está a previsão do tempo para essa terça-feira com o Instituto Nacional de Meteorologia, que forneceu as informações para a gente, e a gente vê agora a previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui, aqui na capital, vamos lá ver se vai chover. Vai chover em Manaus. Tempo nublado, com chuva, mínima 24, máxima 30 graus. Lá em Humaitá também vai chover, mínima 24, máxima 31. Tempo nublado, há encoberto com pancadas de chuva. Jutaí também vai ter pancadas de chuva, mínima 20, máxima 31 graus. E mais um município do nosso interior, esse é o último não, Parintins, vamos para Parintins. A Dadeu de Souza aqui hoje traz informações para a gente lá de Parintins. Também nublado, há encoberto com pancadas de chuva, mínima 24, máxima 30 graus. É importante lembrar que já amanheceu com uma leve chuva essa manhã de terça-feira em toda a capital amazonense. Manaus toda já amanheceu com uma leve chuva e a gente torce para que as obras comecem e para que essa chuva não atrapalhe muito o trânsito ali, não atrapalhe muito as obras. Vamos dar mais uma espiadinha no Waze, dessa vez a gente vai lá para a zona leste da cidade, onde a retenção é visível nas principais avenidas da zona leste. Vamos aqui na zona sul rapidamente, General Rodrigo Otávio, é zona sul. Essa é a rua que sai ali da bola do coroado e que dá acesso ao Distrito Industrial e à Universidade Federal do Amazonas. Quem vem lá da zona leste da cidade, da zona oeste, quer acessar a zona sul, de repente passa pela Avenida General Rodrigo Otávio, vai enfrentar a retenção no sentido bairro centro. Inclusive uma grande retenção, a gente está vendo uma faixa extensa aqui vermelha. É uma área, é normal essa retenção nesse horário, até porque tem rota do Distrito, tem turnos muito cedo ali no Distrito Industrial, que o pessoal está indo para pegar o turno, para assumir o turno. Tem a Universidade Federal do Amazonas, tem uma grande escola também, tem escola japonesa à direita. Ali bem em frente ao FAM tem a escola japonesa, escola bilingue, que também funciona ali, também dá uma retida no trânsito. Vamos sair da zona sul, vamos para a zona leste da cidade, lá para o Tais Mirim, com uma grande retenção. A gente vê uma grande retenção no sentido bairro centro. A gente está vendo ali, voltando ali do Tais Mirim, olha, no sentido bairro centro da cidade, a gente está vendo uma grande retenção quase toda o Tais Mirim, com o fluxo carregado de veículos, com muitos carros. A gente está vendo uma faixa vermelha ali do Waze, que indica que o trânsito está pesado, do fluxo alto de veículos. Nesse momento são 6 horas e 10 minutinhos, e a gente está vendo um trânsito bem pesado na zona leste. Fecha um pouquinho o mapa, deixa eu dar uma olhada geral ali, um apanhado geral, por favor, Chey, para eu saber ali como é que está o apanhado da zona leste e norte. Fecha o mapa, diminui um pouquinho, reduz o mapa. Olha aqui, zona leste com trânsito carregado, general Rodrigo Otávio carregado, mas no geral a gente vê que o trânsito não está muito ruim, não. A gente está vendo ali para a banda do Distrito Industrial, Motoronda, Rua Açaí também, Avenida Açaí. Isso aqui já é a área do Distrito, viu, minha gente? Rua Açaí com uma grande retenção, estamos vendo ali a Motoronda, uma grande empresa que está assentada no nosso Distrito Industrial, Imovan. Então, vamos manter a calma, porque daqui a pouquinho vai ficar pesado esse trânsito. Daqui a pouco a gente mostra outras informações do Waze, que a gente sabe que são 6 horas e 11 agora, lá pelas 7, o trânsito vai estar um pouquinho mais pesado. Agora, vem comigo, por favor, que a gente vai trazer o giro do interior, tá? Nós temos aí as notícias do interior do estado e é o nosso giro de notícias pelo interior. Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública resgatou ontem um homem que foi picado por uma cobra surucucu em uma área rural de Manaus. Em menos de uma hora, o rapaz foi trazido da comunidade São Pedro até o Hospital Tropical, onde tem o soro antiofítico e faz a anulação do veneno, né? Na zona centro-oeste da capital. E quem conta essa história pra gente é Valdir Adriano. É isso mesmo, o resgate do rapaz de 26 anos aconteceu no início da tarde desta segunda-feira na comunidade rural do São Pedro, que fica na zona rural de Manaus. Para médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, perceberam que o jovem, que havia sido picado por uma surucucu, precisava de um atendimento especializado. E foi aí que entrou a equipe do DIOIA, que é um departamento especializado da Secretaria de Segurança Pública, responsável por fazer essas aeronaves saírem de terra e também fazer esse tipo de resgate. É a terceira vez que eles fazem esse resgate somente aqui em 2019, né, Major? É, o DIOIA, que é o Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública, vem com essa parceria com o SAMU. Então, quando há ocorrências como esta, que é numa comunidade rural, nas margens do Rio Amazonas, afastados 60 quilômetros, em que uma lancha demoraria em torno de 3 horas e meia para fazer esse resgate, e a gente fez todo o resgate em uma hora, entre ir e voltar e pousar já próximo lá ao hospital especializado nesse tipo de ocorrência, que é o Hospital Tropical. Pois é, no caso, esse rapaz de 26 anos, identificado como José de Ivan Barbosa, foi levado até o Hospital Tropical, a aeronave teve que pousar ali na Vila Olímpica e de lá ele já foi transferido para essa unidade especializada, né? Isso mesmo, ele foi rapidamente já levado para o Tropical, onde foi medicado, e a informação que a gente tem é que ele ainda está sendo medicado, mas passa bem, e a gente está aí nesse apoio para a sociedade amazonense ter um serviço de operações aéreas mais efetivo possível, e para atender a todas as comunidades, inclusive as ribeirinhas, em parceria com o SAMU. Agora, o que chama a atenção é que não foi a primeira vez que vocês fizeram esse tipo de apoio. em fevereiro, já aconteceu também de um outro rapaz, um jovem de 13 anos, foi picado também por uma cobra peçonhenta e precisou exatamente dessa logística aérea para cá, para Manaus, né? Isso mesmo, a gente vem atendendo bastante ocorrências nesse ano, né? E espera que a gente possa realmente atender as demandas da sociedade, principalmente essas demandas da sociedade ribeirinha, né? Que são tão carentes dessa situação de transporte, principalmente em situações de emergência. Pois é, emergência também que aconteceu em março com outro rapaz que também caiu de uma árvore em Iranduba, no dia 20 de março, para ser mais específico, e também houve esse apoio com relação ao translado desse homem até aqui a capital, né? Sim, o DIOA também atendeu essa ocorrência em parceria com o SAMU, né? E a gente conseguiu salvar mais esta vida aí. Pois é, está aí mais um trabalho realizado aí pela Secretaria de Segurança Pública, e eu volto com você ao estúdio direto daqui da sede do DIOA, que fica aqui no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Muito obrigada, Valdir. Adriano, uma ótima notícia a gente vendo aí esse atendimento rápido, ainda mais quando se fala em picada de cobra, porque picada de cobra, cada minuto é fundamental para que a pessoa atendida não fique com sequelas. A gente agora vai para Borba, trazer outras informações do interior do estado. Lá em Borba, no sul do Amazonas, dois homens foram presos em flagrante por extorsão. Segundo a polícia, eles estavam enviando mensagens em um aplicativo ameaçando a primeira dama do município e também um empresário. E a gente acompanha agora, vamos ver. Nesses prints divulgados pelas vítimas, uma pessoa que não se identifica envia uma mensagem para a primeira dama do município ameaçando divulgar um áudio comprometedor nas redes sociais. Ele exige o valor de R$ 4.500 para não expor o conteúdo do áudio. A mulher não responde a nenhuma das mensagens, e então essa mesma pessoa passa a ameaçar um empresário da cidade que possivelmente estaria envolvido no caso. O homem conversa por quase quatro horas com o suspeito. É ele quem aciona a polícia e juntos fazem uma suposta negociação para chegar até o infrator. Por telefone, o delegado de Borba explica como isso aconteceu. Então nós conseguimos constatar pelo número a quem pertencia aquele celular. Fizemos, então, a partir desse momento, uma negociação via vítima e o autor, onde a vítima simulava que entregaria esse valor para o autor. Então o autor mandou o seu comparsa, que na realidade era o dono do celular. Quando o comparsa compareceu, nós demos a voz de prisão em flagrante ao mesmo, e ele nos levou ao mentor de toda a trama da extorsão. O autor da extorsão é Clitzo Iago Guedes, de 27 anos, e o comparsa dele é José Augusto Vieira, nascimento de 19. Os dois foram presos em flagrante indiciados pelo crime de extorsão majorada e vão permanecer na delegacia do município. Extorsão, né? É um crime bem baixo. Agora vem aqui comigo, porque me dá o horário, por favor, aqui, diretor, aqui na tela. Agora são 6 horas e 18 minutos. Continuamos com notícias do interior, dessa vez notícias boas, né? Um barco da Marinha, um navio da Marinha, está saindo de Manaus em direção ao Maitá, com 4 mil pessoas, para fazer atendimento médico em pelo menos 5 municípios aqui do estado do Amazonas. Olha só que notícia boa, fazer atendimento aos municípios mais longínquos aqui da nossa capital. Vamos ver como é que vai ser esse atendimento. É pelo Rio que a esperança chega a comunidades isoladas na Amazônia. É a primeira vez que o comandante Barcelos vai conduzir uma tripulação de 73 homens da Marinha, com a missão de levar atendimento médico e odontológico a Ribeirinhos do Amazonas. Toda a minha tripulação está muito motivada para atender da melhor forma possível essa população que carece tanto de atendimento hospitalar e de saúde. O navio é equipado com consultórios e laboratórios modernos. Reginaldo é cirurgião dentista. Ele é do interior de Minas Gerais. Há três anos entrou para o projeto e se emociona. É muito bom poder agregar um pouco mais de conforto e saúde a essas pessoas tão carentes do interior da Amazônia. O projeto já tem cerca de 20 anos levando atendimento pelos rios da Amazônia. Nesta viagem, que vai durar cerca de 21 dias, a expectativa é atender pelo menos 4 mil pessoas em diversas comunidades ribeirinhas. Após as cirurgias que a gente vê as pessoas enxergando perfeitamente bem, a gente se sente realmente que cumpriu o papel nosso na Marinha como auxiliador da população e fazendo com que elas tenham um pouquinho melhor de qualidade de vida. Os profissionais da área de saúde vão visitar os municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. O projeto faz parte de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de São Paulo com a Marinha do Brasil. O projeto amazônico de oftalmologia já existe há mais ou menos 20 anos. Ele vem crescendo pela necessidade de que o interior tenha uma assistência oftalmológica muito menor do que a capital. No ano passado, o projeto atendeu 36 mil pessoas em 750 comunidades da Amazônia. E você ter uma ideia é que tem gente no interior do estado que por causa da catarata que é tão comum na terceira idade está cego há muito tempo, há um ano, dois anos e uma cirurgia de meia hora resolve o problema e a pessoa volta a ver o mundo, né? Vamos para Parintins agora? Em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso inova no Festival Folclórico deste ano. Tadeu de Souza traz as novidades. Tadeu. Bom dia, bom dia a você que está em casa, bom dia a parintinenses que moram na capital do estado, bom dia a torcedores do Boi Bumbá Caprichoso. Olha, o Boi Bumbá Caprichoso inova mais uma vez no Festival Folclórico de Parintins. Ele vai ter um naipe musical com inclusão social, com inclusão musical. Veja como vai acontecer isso na Arena do Bumbótromo. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho de Arte do Boi, Eric Nakanomi, durante o ensaio do último sábado no curral Zeca Chibelão. É a primeira vez na história do Festival Folclórico de Parintins que crianças especiais, que estudam na Escola Pestalose Glauber Viana Gonçalves, vão participar da apresentação da Marujara de Guerra na Arena do Bumbódromo. do Boi Caprichoso não, porque só com o Boi de Arena, mas também com a inclusão social. Hoje aqui anunciamos o naipe de barujeros com destaque especiais. Nós temos um aluno do Nisseu de Arte, que ele é cadeirante, e que vai integrar a Marujada de Guerra no ensaio, o Raílson, menino de nove anos, e manifestou o desejo de sair do Boi Caprichoso. Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana, Festival Folclórico 2019, vai ser um dos melhores festivais de toda a história do Festival Folclórico de Parintins, com grande movimentação dos artistas de ambos os bumbais. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Agora a gente volta para a capital. Juliano Couto traz as primeiras informações aqui da nossa cidade. Juliano. É isso aí, Márcia. A décima edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave informa que o Amazonas segue aí com 998 casos notificados do vírus, 120 positivos para o vírus da influenza, o HON1, e 170 para o vírus sensencial respiratório. A atualização é em relação ao vírus sensencial, que passou dos 17 óbitos para 19 óbitos no Amazonas. São 17 mortes na capital, um em Borba e outro em Manacapuru. Em relação a óbitos por outros vírus respiratórios, não houve alteração. Ainda na edição do Boletim, continua 33 o número de óbitos por H1N1 no Estado, sendo 26 aqui em Manaus. Complicado, né? A gente continua tendo mais casos aí, né? Continua, mas a gente tem fé que a partir de agora, depois do início da vacinação, que foi antecipada agora para março, né, que esses números já comecem a ficar estáveis, ou seja, que não aumente mais nenhum número de óbito, pelo menos, e que o número de doenças também vá diminuindo. A gente torce para que isso aconteça. A vacinação foi um sucesso, quase 100% de todos os grupos de risco foram vacinados, e aí quem ainda não conseguiu se vacinar, as vacinas seguem nos postos de saúde, em pontos da cidade, para poder atender a todo mundo. Esse foi o 19º boletim, né, da epidemiológica, que a gente recebe aqui no Estado, e recebe aqui nos noticiários, para poder levar essas informações para você. E a gente continua, mesmo já tendo sido vacinado, com as preocupações, porque além do H1N1, tem o cincel respiratório, influenza 3, que praticamente tem os mesmos sintomas, e os cuidados devem ser redobrados, né? Tem que manter aquele cuidado, que é tão defendido pelo Ministério da Saúde, lavar sempre as mãos, continuar espirrando e tossindo no antebraço, não tem jeito, manter a higiene das mãos, cuidar das crianças muito pequenininhas, para que elas não vão até locais com muitas aglomerações, com muitas pessoas, e se porventura tiver que levar a criança para locais assim, que sejam locais abertos, ou então abra a janela, abra a porta para o vento circular, porque a grande problemática é a contaminação, né? Essa que é a grande preocupação, é a proliferação da doença, e a contaminação, ela tem como ser controlada, se sabe exatamente como se contamina, o que é um fator muito importante, para evitar o aumento do surto da doença, então a grande preocupação é essa. E vamos cuidar aí dos grupos de risco, grávidas, idosas e principalmente com as nossas crianças. Vai para a escolinha, coloca ali o álcool gel, na hora do intervalo, passar o álcool gel na mão, para evitar, porque a gente sabe aí que as crianças estão mais vulneráveis ao vírus da H1N1. Agora são 6 horas e 26 minutos, a gente já vai passar o bloco, é isso? Isso, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre como foi o encontro do superintendente da SUFRAMA, com a imprensa, falando aí do balanço dele, dos primeiros 60 dias da administração da autarquia. Deixe volta já já!